Música Ô mulher você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão Rainha dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer Eu que eu sinto por você Nem amando tem papai Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar teu corpo inteiro Bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se ele não concordar Ou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és o encanto De todo filme romântico Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão branca mesmo Mais serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata E depois vai chorar com pena Sou vaqueira apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre E você é minha paixão Vem amor me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre Tchê, tchê, meu barqueiro Só a doção do coladinho Porque aqui é sela rasgada E Zezinho, boiador, viu? Só na pancada E pode imitar nós, viu?